Bom, galera, vamos começar aqui a nossa receita de hoje, que vai ser uma costela aqui, não tá muito gorda, uma costela aqui na panada de pressão, tá legal? Primeiro ponto que a gente faz, colocar a costela, não tem muito mistério, tá, galera? Próximo passo, aqui eu tô usando dois quilos de costela, então eu vou usar aqui uma colher e meia, uma colher e meia aqui de sal. Tu usa o sal temperado aí que tu quiser, aqui ó, cortei grosseiramente um tomate grande, uma cebola média, também grosseiramente, e três dentes de água, beleza? Coloquei também três folhinhas de ouro, o que a gente faz aqui ó, já vem com a água, que tem que ser prática, vamos colocar a água até chegar aqui na costela. Vamos finalizar depois em outro prato, né? Em outra panela, com as batatas, tá bom? Aqui tá legal, então vamos botar pressão, uma hora fogo médio pra alto. Uma hora de, que pegou pressão, deixei, tá legal? Aqui como é que tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar outra, pega esse frigideirão aqui, né? E ó, bem simples. Cuidado pra não se machucar, a costela tá bem cozida, os ossos já tão soltando, a costela tava macia. Vamos colocar aqui agora, ó, é pessoal, colocar aqui a batata agora, pra cozinhar na saada, na costela. Tô usando aqui, aproximadamente um quilo de batata, tá? Pra não ficar... Se você quiser botar agrião, também você pode, cheiro verde agora, botar uma cenoura pra cozinhar antes, misturar, também pode. Legal? O que nós vamos fazer aqui? Tampar, deixar pegar cinco minutinhos de fervura, pra batata também pegar um pouco desse caldo, né? O sal e o tempero. E aí a gente prova. Pessoal, aqui ó, eu tô achando um pouco gorduroso esse caldo. Então o que eu vou fazer? E bastante também, né? Então eu vou pegar aqui e vou tirar um pouco dele. Legal? Vou tirar mais ou menos a metade dele. A costela, por mais que ela esteja bem magra, ela... Ainda assim, uma carne com bastante gordura, né? Um prato... Um prato, um prato pesado. Não dá pra comer todo dia, mas de vez em quando. Ó, aproximadamente aqui, ó. Metade da água. Metade daquele caldo, não tira, tá? O que eu vou fazer aqui? Colocar um sachê de molho de tomate. Até pra dar uma incorporada aqui nesse molho. Só vou colocar aqui, então, um sachê de neve de tomate. Se eu usei aí da sua preferência. Legal? E aí, vamos deixar cozinhando. Cozinhar aqui a batata. Quando estiver quase cozida, a gente prova novamente o sal. Se precisar de adicionar alguma coisa, a gente coloca, tá bom? Olha aí, pessoal. Tranquilo? Vamos lá. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Receita de hoje, ó. Costela com... Costela com a batata, ó. Como é que tá a bichinha? Vou tirar um pouquinho aqui pra gente ver. Rapidinho. A receita vai ao ar em breve, né? O canal receita do Pedrão. Ó, o leite da costela. Ó. Essa batata tá boa também. Ó. Dá um pedacinho aqui de costela. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Pratinho aí. Costela ficou maciça, né? Vamos ver. Ó o ossinho aqui. Assim que sai, ó. Aqui. Ó o bichinho, ó. Ó daí. Top, né? Pessoal. Inscreva no canal, curta e compartilha com a galera. Prato simples de fazer. Vocês vão gostar. Grande abraço aí. Fique com Deus. Aunque... Basta. T hands. Pessoal. Tema. 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 Obrigado.